A que leitura que faz do jogo, uma partida em que o técnico Artur Jorge foi dotando sempre a equipa de ferramentas para a equipa poder ser mais protagonista? Sim, começámos o jogo, sabemos que o adversário nos ia pressionar muito, era um jogo quase de campeonato para eles, tinham que ganhar, sabíamos que iam pressionar, tentámos ao máximo dividir o jogo, depois acabámos por sofrer o golo e sofrer logo o segundo de seguida, o que deitou um pouco por terra a nossa estratégia, tentámos reagir, veio o intervalo e uma coisa que eu tenho a dizer é que estou muito orgulhoso dos meus companheiros, da minha equipa e tenho a certeza que se jogámos sempre como jogámos na segunda parte, nós vamos andar lá em cima a lutar contra estas equipas. Temos que ser mais matreiros, digamos assim, nestes jogos para fazer uma falta, parar ataques porque é mesmo assim, gosto de ver também o Diogo já a perder algum tempo contra nós, é sinal que já temos essa força também, isto não é uma crítica, é mesmo assim, foi o que foi, quem viu o jogo viu como é, estou muito orgulhoso da minha equipa, dar os parabéns ao adversário, hoje foi mais forte, os quatro golos acho que são exagerados, mas a verdade é que eles foram melhores que nós em determinados momentos do jogo, sofremos três golos, os primeiros três que não podemos sofrer, o quarto temos menos um, já não me diz nada, 4-1, parabéns ao adversário. O momento do terceiro golo é decisivo porque o Braga estava a reagir naquele momento, tinha marcado e estava no processo reativo. Sim, não só pelo golo que marcámos, mas pelo que estávamos a jogar, estávamos em cima do adversário, marcámos o golo acho que com alguma justiça e depois não sabíamos o que o jogo ia dar, fomos à procura, já era uma equipa mais de tração à frente, sabíamos que nos íamos pôr um pouco, mas mais uma vez não podemos sofrer um golo em que o adversário sai no meio de dois jogadores no meio campo, um golo pelo meio da nossa defesa, é o que eu digo, temos que ser mais matreiros, tem que ser mais experientes porque nestes jogos é isso que faz a diferença. André, para terminar, o Arturo Jorge tinha vincado muito ontem a necessidade da equipa de se manter sempre fiel à sua identidade, sendo que a equipa cai aqui, mas cai agarrada à identidade e isso pode ajudar no processo de recuperação depois desta derrota? Sim, repara, a nossa identidade é lutar até ao fim, que foi o que nós fizemos hoje, lutar até ao último minuto e nunca desistir de nenhum jogo e tentar correr sempre mais com o adversário. Tenho algumas dúvidas que tenhamos corrido mais que eles hoje na primeira parte, eles foram mais agressivos que nós, na segunda tentámos igualar tudo isso, acho que fomos superiores, acho que quem viu o jogo não estou a dizer nenhuma asneira, mas lá está, eles foram melhores, mas acredito que o Ministério daqui a pouco vai falar e vai dizer isso mesmo, a nossa segunda parte é a nossa identidade, correr mais com o adversário e ir para cima do adversário, ter coragem porque só assim é que vamos conseguir andar lá em cima.